Meu trator, caramba, tá vindo um atrás do outro né Rafael, não sei Nossa, tão grande Tá mais perto agora, dá pra diminuir gente Gente, tamo na festa do trator aqui em Irineópolis, tá cheio de gente por aqui, ó Rafael, seu presente? Se apresente? Oi Olha lá, tem mais aqui e lá tá vindo esse trator tudo Tem todo ano essa festa E gente, tem muito trator E se você tentar contar, você se perde, porque né É muito Olha isso Agora tá começando a festa Com a polícia ali na frente A polícia militar está aqui Tô estourando até a Rojão aqui Aqui na cidade de Irineópolis É a cidade onde minha mãe nasceu Minha avó Bora Olha só a altura Desse trator Rafael, deixa eu depormento de como você tá se sentindo É legal Sim, só que é muito alto Issa Rojão Meu Deus Meu Deus Mis¹ Miserineópolis Mis não Princesa Essas coisas Olha só a altura nesses trecos E nem é o mais alto Uma colheitadeira Uma não, duas E duas o que? São três, uma atrás da outra Uma, duas, três colheitadeira Meu Deus do céu Olha isso, meu Deus Um tratorzinho desse bem pequeno Um tratorzinho Meu Deus Se vocês tivessem aqui Qualquer um ia achar um trator daqueles Tipo aquele azul lá Um gigante Mas este bem maior que ele E as rodas então Olha isso aí Olha o tamanho da cabine E já dá um carro inteiro quase Azul Ah, mas tem um monte ainda Uhul Termino bem perto aqui Olha só o tamanho do trator Lá vem mais um vermelho Depois mais outro É trator e fileirato Quilómetros Lá vem verdinho Tá vindo agora um verdinho Depois vem mais um amarelo Olha isso Agora vem o clássico Os clássicos Os amarelos Pois bom, Rafael Esse ano tem bastante trator, né? O tratoraço tá tratoraço mesmo Olá, gente Agora vai vir cada grandão Vai começar agora a misturar tudo Tem criança Acima do trator Tem tudo Olha o tamanho desse bicho Meu Deus Com duas rodas? Olha só Ainda tem um ponte Uhul Meu Deus Tá cheio de trator Acho que tem mais do que ano passado Acho não Aposto Rafa O que? É que tem uns menores Tem uns maiores que a gente viu A gente viu os bem maiores lá, né? Ali na disposição que tinha Caramba, tinha aquelas rodas Que estavam duas vezes, gente Dois metros cada um, certo É trator que não acaba mais Olha lá Vou mostrar pra vocês É uma fila muito grande, né? É muito E mostrei que não queria vir E mostrei que não queria vir Lá no que vem você vai vir, Rafael? Vai ter mais trator que eles foram Parado Parado, trator O que será que deu? Ah tá, agora funcionou Rafael do céu Quanto trator? Gente, eu não vim ano passado Porque eu fui no Bolshoi Mas este ano e ano que vem Eu vou querer vir Porque dizem que vai ter mais trator Do que ano passado Respeite o velho Ó Rafael, olha aqui Olha ali Tem escrito na placa Vou dar pra vocês verem Minha mãe passando Que maravilha Que ficou a filmagem agora Respeite o velho 1976 Meu Deus Tem muito trator Olha aqui Dá um link Até com escrito Respeite o velho Sendo que é pra respeitar Esse aqui é um bem velho mesmo Olha só O criador Como é que antigamente Normal Esses aqui são grandes, cara Parece um robô É verdade Tem muito trator, né Rafael? Parece robô Que tão buzinando Mas as pessoas Nem tão buzinando É legal, né? Cadê? O abuzinho não é muito Que fica sucrindo no ouvido Mas é legal o filho Aqui na festa, né? O abuzinho não é muito O abuzinho não é muito As mesmas pessoas Meu Deus Tão dando a volta, gente Mesma pessoa Olha aqui Ó, tão dando a volta Tão dando a volta Não vamos olhar No abuzinho É um pouco chato Eita Mas quando passar Aquele lá E dizer Respeite o velho Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Olha só Um vermelho Não sei se dá pra ver, não Acho que na edição Eu vou montar Aumentar a luz Olha só Esse azul Gente, vai passar de novo Olha só A polícia militar É isso Natural É princesa de Lidiopoli Não é bis Ai, eu sou burra Muita colheitadeira É o som de 2018, tá? Não sou de 2019 ainda não, tá? É a sorte que não acaba mais Onde você vê tem Que nem no abraço que eu citei no vídeo Que minha mãe falou Onde você vê tem Onde você passou Onde você olhou tem E daí se você não tá vendo Também tem Gente, tem um jeito Pra olhar os dois ao mesmo tempo Fica bem aqui no meio da avenida E dá certo Ano passado Foi grande Mas esse ano é tratoraço mesmo E aí bonequinho O que você tá achando Muita fumaça Concordo Muita poluição Mas é legal A minha mãe falava que ela pegava carona de trator Mas isso é desse trator sem vidro Sem porta Desse mais antigo Quando ela era pequena Pra ir pra escola Ela pegava carona de trator Colheitadeira Essas coisas É, ela apareceu Porque ela também tem um canal Ela tava fazendo um vídeo Desse tipo Desse tipo que era antigamente Olha só Rafa, como é que você tá se sentindo? Rafa Como é que você tá se sentindo assim? Na festa do trator Muito barulho Mas tá feliz? Maqui a barulhento é Maqui a barulhento é Maqui a legal é também Muita fumaça Eu sei Eu queria aprender a dirigir Cara, se eles derem a volta pela avenida E passarem de novo Eu não sei o que eu vou falar Ah, aquele lá com a placa Respeito velho já passou Ah, 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 ah Trindades Trinela Que que é xisto? Que tá todo lugar É xisto não Cara, eu aposto que os outros que já passaram aqui vão dar a volta e vão fazer de novo Eu também Aposto, então Eu aposto um milhão Beleza, eu vou ficar milionária Não, eu aposto zero É, eu aposto zero É, eu aposto zero Não, eu aposto zero Eu aposto zero Eu aposto zero Tentando acompanhar, mas acho que ele está muito rápido Tem até gente cantando em cima do trator Gente Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou fazer parte de dois nesse vídeo Olha só Quanto trator Bem pessoal Esse vídeo vai acabar por aqui, mas eu vou fazer um próximo a parte de dois Vamos fechar com mais uma imagem do trator e ir embora Olha lá Esse trator todo mundo já viu Tchau